Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre uma criatura lendária da mitologia celta, o Kelpie. O Kelpie é uma criatura mágica que habita os rios e lagos da Escócia. Ele assume a forma de um belo cavalo branco para atrair viajantes incautos, mas assim que são montados, o Kelpie os leva para o fundo do rio para se afogarem. Disse que o único jeito de escapar do Kelpie é encontrar a sua crina, que é a sua fonte de poder. Então, pessoal, cuidado ao atravessar rios e lagos na Escócia e fiquem atentos ao Kelpie. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo sobre lendas e mitos.